O presidente da Vale participou hoje de uma audiência na comissão externa da Câmara em Brasília para falar da tragédia. O presidente da Vale reconheceu que o que a empresa vinha fazendo não deu certo já que uma barragem caiu. Mas disse que a Vale é uma joia que não pode ser condenada pelo rompimento da barragem que ele considera um acidente. Vários deputados rebateram Fábio Schwartzman, classificando o caso como um crime. Aqui nós estamos diante de um crime que ocorreu em Mariana e Brumadinho e vem aqui o presidente da Vale dizer que ocorreram acidentes e que ele não sabe o motivo do acidente. Eu digo acidente porque é o que eu sei nesse momento, mas isso será apurado. Eu não estava na Vale na ocasião, eu não tenho condições nem competência para avaliar o que aconteceu em Mariana. O que acontece em Brumadinho vai ser avaliado. Todas as autoridades desse país estão olhando isso com lupa. E tenho certeza que os motivos serão identificados e os culpados, se houverem, serão identificados. O relator da comissão externa, deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, cobrou do presidente da Vale o compromisso público de acelerar os acordos para indenizar as vítimas. Schwarzman disse que a Vale está pronta para fazer esses acordos e reparar também os danos ao meio ambiente. Aquilo que eu estou falando é o que a Vale fará. Se em determinadas negociações um ou outro representante agiu de uma maneira que não corresponde a isso, isso será adequadamente corrigido. A coordenadora de emergências ambientais do Ibama pediu que a Vale pague a multa de 250 milhões aplicada pelo órgão. Schwarzman ainda foi cobrado pelos deputados a pagar a multa de 100 milhões de reais aplicada pela Prefeitura de Brumadinho. A Vale respondeu que o estatuto da empresa obriga a análise jurídica de cada multa e que ela vai arcar com todas as suas responsabilidades. O Ministério Público Federal também criticou a Vale em um parecer que foi incluído no processo sobre a tragédia de Brumadinho, que está no Superior Tribunal de Justiça. O subprocurador-geral da República, João Pedro Sabóia Bandeira de Melo Filho, disse que tudo até agora vem indicando que a empresa privilegiou a lucratividade em vez da segurança de seus trabalhadores e dos moradores da região. No parecer, o subprocurador diz que há indícios de que a tragédia se deve não a qualquer fraude ou negligência dos técnicos, mas a decisão de utilizar uma técnica potencialmente perigosa por motivos econômicos no que diz respeito à escolha do local de construção.